Estamos aqui agora gravando um vídeo exatamente sobre a aula que eu dei hoje na turma 200 a respeito de plano de aula. Então, nós vamos falar um pouquinho de orientações básicas sobre como fazer um plano de aula, só para relembrar algumas coisas que nós já conversamos. As partes básicas, então, que nós temos do plano de aula é a data, o objetivo, conteúdo e desenvolvimento. Nós vamos agora estudar cada uma dessas partes para entender como elas são. A data é a parte mais fácil do plano de aula, obviamente. Nós vamos colocar o nome da cidade onde nós estamos e a data por extenso. Isso é bem simples, todo mundo sabe fazer. Não há necessidade de nos determos muito nisso. O objetivo é onde eu quero chegar, por que eu estou fazendo uma determinada atividade com os alunos. Então, o objetivo não é fazer a atividade em si, o objetivo é por que eu estou fazendo essa atividade, onde é que eu quero chegar com essa atividade. E aí, eu tenho aqui dois exemplos, um deles, identificar as partes da planta, o outro, reconhecer verbos em frases. Observem aqui, isso é importante, que quando nós temos, por exemplo, aqui identificar, o verbo está no infinitivo. Quando nós temos aqui reconhecer, o verbo está no infinitivo. No entanto, nós temos que nos dar conta que nem sempre o fato do verbo estar no infinitivo significa que eu estou escrevendo um objetivo. Então, por exemplo, identificar as partes da planta é um objetivo, ok, já sei isso. Mas, por exemplo, pintar as partes da planta e escrever os respectivos nomes não é um objetivo. Apesar de eu ter aqui pintar e escrever no infinitivo, isso aqui é uma ordem de exercício, é uma atividade que as crianças vão fazer. Mas, por que a criança pinta as partes da planta e escreve o nome da parte da planta, para que ela aprenda a identificar essas partes. Então, a diferença entre objetivo e atividade é que atividade é o que a criança vai fazer na prática. E o objetivo é por que a criança está fazendo essa atividade. O conteúdo é o assunto, ou são os assuntos que eu vou trabalhar na minha aula. Então, por exemplo, seguindo os exemplos que nós já tínhamos ali dos objetivos, os assuntos da minha aula seriam as partes da planta e os verbos. Então, o conteúdo é bem resumidinho, duas, três palavras sobre cada assunto e eu tenho ali meu conteúdo. E o desenvolvimento da aula, então, vai ser a aula em si. É como é que essa aula vai acontecer, o que eu vou fazer na aula. Esse desenvolvimento eu vou colocar todo em ordem cronológica. Então, como é que eu comecei a minha aula, o que eu vou fazer depois, os exercícios que eu vou dar, os textos que eu vou passar. Tudo isso, as brincadeiras que eu vou fazer na educação física, o trabalho que eu for fazer em arte, tudo isso vai estar no desenvolvimento da aula. Ok? Então, essas são as partes básicas da aula. E depois nós vamos trabalhar em outros vídeos, então, com o aprofundamento de outras coisas que eu posso colocar ainda no desenvolvimento. É só um lembretezinho para hoje, tá bem, pessoal? Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigado. O que é isso?